Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Stranded Alien Doll saiu o update né o update aí que mudou inseriu e mudou diversas mecânicas do jogo né eu nem ia fazer né uma outra série eu ia só falar sobre o update mas eu acho que a gente mudou tanta coisa legal que vale a pena conferir né em loco né conferir jogando eu acho que é melhor assim aí durante a série eu vou comentando a respeito das mudanças que a gente for tropeçando nelas né inclusive agora no primeiro episódio vai falar sobre várias né vamos então vamos iniciar um novo jogo aqui vamos de aterrissagem forçada porque mudou uma mecânica de encontrar sobreviventes na aterrissagem forçada tá mudou ali agora os sinais de de todos aqueles sinais que aparecem nas explorações agora tem uma chance aumentada ali de encontrar sobreviventes tá mas só no modo de aterrissagem forçada tá no nos outros modos não é região saiu aqui a nova região que a região de saúde região tropical repleta de selvas densas pântanos rios e e praias quentes então vamos de saúde a lua pode ser acho que a única que a gente não foi ainda é nix né nix vamos de nix cuidar do jogo não vou mexer regras do jogo também não vou mexer certo quem vai com a gente nessa viagem vamos dar uma olhada aqui é temos um novo sobrevivente que é a cadê ela é uma mulher aqui ó a melody tá não é do falsete quais são as características principais da melody ela é uma curandeira impecável ou seja ela não falha tratamentos ela é interessada tanto em cura quanto no intelecto tá então ela pode ser uma uma pesquisadora aí né é interessante olha tem hetero hetero cromia né acho que é o nome quando tem os dois olhos de cores diferentes e ocasionalmente motiva os outros aumentando a sua eficiência de manipulação então baseado nesse bônus dela de liderança natural e eu acho que seria interessante para gente alguém com uma característica de mano com uma característica de manipulação se eu não me engano a paulete é uma delas né é paulete tem eficiência de manipulação aumentada em 50 por cento então paulete vem para cá e aí quem mais a gente poderia colocar nessa brincadeira tem duas mulheres já eu não consigo não pegar o que eu não consigo não pegar o que e ele é um bom construtor ele é interessado intelecto e esse bônus dele das expedições é muito forte é muito forte principalmente quando o jogo fica mais avançado né que as expedições vão ficando cada vez mais longe então eu vou pegar o que então temos já duas mulheres e dois homens as duas aqui combam né o que bom ela vai combar com todo mundo né que ela aumenta a eficiência de manipulação né dos outros ocasionalmente então se ela aumentar da paulete ainda vai aumentar ainda mais né a manipulação é que outro homem seria aqui quem é que aqui ele é pechincheiro mas ele não serve aqui para eu queria alguém que fosse bom no plantio porque se a gente parar para pensar é habilidades né essenciais né cozinha né cozinha pesquisa não é tão a cozinha ela é importante mas ela não é essencial tipo você pode do começo ao final do jogo tecnicamente aí sem pesquisar você pode não pesquisar nada vai ser difícil para caramba mas você consegue né e até o final aí sem pesquisar nada quer dizer você não consegue fazer o final né mas você consegue sim desenvolver fazer o jogo sem fazer pesquisa nenhuma bom mas assim se for na escala assim é a culinária tá sempre em primeiro lugar então vamos pegar alguém bom na culinária ó ó o Hugo ele tem dois culinária ele nunca falha na tentativa de domesticação tem animais novos e animais novos e ele ocasionalmente melhora a habilidade de combate dos demais a habilidade cultivo dos demais sente pome 25% mais rápido deixa eu ver outro e eu tava vendo aqui tem outras mulheres tem habilidades interessantes aqui ó ember por exemplo ela é boa de combate e ela tem o aumento aí de 10 por cento de crítico para todo mundo no alcance de 50 50 metros né é de acerto de crítico e é ocasionalmente melhor habilidade combate dos demais e é bem interessante mas eu acho que eu vou pegar o Hugo eu acho que eu vou pegar o Hugo e a gente divide as tarefas lá na hora lá e a gente vê as prioridades né como eu falei isso aqui não importa muito não tá a não ser que ele seja tipo indiferente é porque ele não é que ele seja incapaz né aí já era isso ele incapaz ele realmente não vai fazer mas quando ele é indiferente ele só fica de saco cheio de fazer né quando ele é interessado ele ganha bônus de felicidade quando tiver fazendo aquela determinada atividade então e vamos com esse time aqui né o cunha eu não consigo abrir mão dele não viu é difícil abrir mão do quim vambora pouso forçado quatro sobreviventes Melody Pauletti Hugo e Queen iniciar vambora vampar vampar as cabeças vamos ver como é que é esse mapa aqui ó já isso aqui já é uma foto do mapa novo já essas plantas vermelha nova aqui ó já deu falha no motor ó a lua lá nix aí vai cair perto das pedras né deixa eu ver ok pausa vamos lá e caiu próximo aqui alguns destroços isso é muito bom acho que sempre cai né próximo a destroços tem um uma reserva aqui de minério ó também é interessante ó animal novo aqui já parece uma anta né e parece uma tapir né tapir cheio de mosca isso aí tá bom porcão vamos ver se a gente encontra mais animal novo não encontrei animal novo mas o ninho de inseto mudou olha aí o ninho de inseto como é que é agora interessante será que ainda dá carbono interrogação não sei ó isso aqui é novo não é eu não lembro disso aqui não não é o chá de bolas não chá de bolas é diferente para quem gosta né é a gente vai trombar com as coisas novas durante a série deixa eu ver nossa que legal isso aqui mas essa formação aqui eu não lembro ah aqui ó cristal de de energia caramba que da hora agora o cristal de energia é verdade dá para plantar ele tá planta minhoca what bastante novidade hein esse cristal de energia agora dá para plantar ele na horta hidropônica não dava para plantar agora dá tem mais aqui que a gente pode ver visualmente aqui por enquanto acho que é isso né tô procurando aqui algumas coisinhas de ver que é isso amarelinho aqui o cogumelo cone é tem umas novidades aí hein tem umas novidades aí e certo vamos lá vamos dar uma olhada nas pesquisas como é que tá na parte das pesquisas e recursos aparentemente nenhuma novidade a energia aparentemente tem uma novidade mudou só a parte da pesquisa aqui dos painéis solares turbina tal toda essa parte de energia aqui ficou mais rápida pesquisa tá diminuiu o tempo de pesquisa delas na parte de defesa aparentemente e nada demais no outro tá aqui no outros as grandes mudanças só aqui ó uma delas é essa aqui ó administração do acampamento e temos para ficar mas só sobreviver não é o suficiente precisamos nos juntar e criar estratégias para manter acampamento separados olha aí o que a gente precisava no jogo é uma forma de separar os grupos de sobreviventes para você conseguir dominar mais o mapa porque você não conseguia sair de um local específico no mapa por conta de que tudo era global agora não é mais tudo global agora você pode separar áreas de atuação por sobreviventes então quando a gente liberar essas bandeiras que a gente vai ver melhor porque agora aqui ó você vê ali que na área de trabalho aqui do Hugo da Melody da Paulette do cunho tá global área de trabalho conforme a gente for plantando essas bandeiras aí a gente pode atribuir né uma área de trabalho e todos os equipamentos que estiverem dentro da área dessa bandeira vão é só poder ser administrados por quem esteja é atrelado a essa bandeira isso a gente vai ver melhor depois é ferraria aqui ó para liberar os kits de sobrevivência ferramentas de colheita e amuleto de sorte o kit sobrevivência é para fazer explorações distantes tá aí você leva um colchonete comida e aí você não só voltar até a base entendeu você pode ir lá fazer tudo tem para fazer e voltar aí até locais bem distantes com esse kit aí que mais aqui nós temos viagem longa que guarda-chuva e M né que é eletromagnético para você não se molhar né não ficar com o debuff de de ficar molhado tem que fabricar tá lá o guarda-chuva é usa ali 10 de ferro 10 cristais de energia e aí você não fica mais molhado e não corre o risco de tomar um raio durante tempestades né máscara respiratória para tempestade de areia e e nuvem tóxica né óculos noturnos para acertar durante para acertar no escuro né não é só durante a noite para acertar melhor no escuro sinalizadores para melhorar a visualização no escuro principalmente durante combate granadas esse aqui é para dar dano mesmo tá para arrebentar é temos novas novos de recriação aqui ó supino meter aquele supinal reto brabo né ficar com bíceps com peitoral gigante máquina de fliperama né conjunto de realidade virtual então tem bastante coisinhas novas aí que a gente ó salsicha já tinha o restante aqui já tinha vim com algumas pesquisas aqui que já são impressão de células solares melhoradas impressão de carne já veio já padrão aqui para mim já disponível mas né vemos aí muita novidade então sem mais delongas vamos acertar aqui gerenciar os horários deles de cronograma vamos colocar eles para dormir quando escurece acho que a partir das 20 né por enquanto vou deixar isso com 4 5 horas de sono vai 6 horas de sono 6 horas de sono aí duas da manhã eles acordam faz ali o relaxamento ali de umas três horas e depois pode trabalhar o resto do dia a gente vai alternando isso aqui caso haja necessidade mas a princípio esse aqui é o cronograma padrão que a gente vai utilizar né a gente vai testando aí as atividades aqui no início tá eu acredito que pode marcar sim sem tirar simples mas depois tem que alterar para as específicas né só deixa todo mundo fazendo tudo aqui no início porque vai precisar então não importa muito quem vai fazer estão com bônus aí de de nova de como é que é o bônus mesmo que eu já esqueci determinação de sobrevivente certo e com isso estamos prontos para iniciar aqui essa planta é nova essa planta é nova e vamos lá vamos determinar aqui já uma área eu podia já começar cortando umas umas árvores né porque aí eu já faço o abrigo com graveto dá para fazer com feno também né porque aí eu não não gasto a minha sucata dá para fazer com essa folha roxa já gravetos e folha roxa isso aqui dá o que se cortar da graveta e folha roxa então já vou começar cortando essa planta nova já uma poderia pôr para pesquisar né essa aqui eu já podia pôr para observar ela já tem mais ali então eita caiu um negócio aqui do lado ó que beleza perfeito e tem alguém chorando aí ruim vai lá ajudar por gentileza certo o nosso melhor combatente é o Hugo né é aí agora na parte equipamentos deles aqui tem a parte ferramentas ó só que nós não temos ferramentas nenhuma ainda e vamos pôr para vasculhar isso aqui e a galera tá indo lá cortar já vou fazer o acampamento aqui no meio que aí eu consigo pegar todos esses materiais aqui ó certo eles vão cortar e vão largar no chão porque eu ainda não determinei nenhuma área de de estoque né e o Hugo tá indo lá vasculhar beleza estão cortando aqui aí vamos determinar aqui uma área de acampamento vamos ó a folha roxa que chique deixa eu ver fazer aqui ó um aqui e um aqui colocar aqui dois distância aí eu consigo pôr aqui no aqui no meio uma fogueirinha aí vai sucata mesmo né aqui a fogueirinha né para a galera ficar aquecida e eu já faço aqui talvez mais um ó mudou o local o os atalhos aqui estão aqui embaixo pequenininho tá mas isso aqui é só no PC parece que no videogame ainda manteve do lado de cá então se eu quiser copiar agora é aqui embaixo ou simplesmente apertando ver né E aí vamos dar uma área aqui para eles aqui ó um aqui e outra aqui ó dessa forma certo fora isso deixa eu dar uma aceleradinha aqui um pouco mais e aí dentro de uma dessas áreas aqui eu vou fazer um estoque é na verdade vou aumentar essa daqui ó virar ela para para cá também que aí ela tira parte de trás e eu vou meter um estocão aqui no meio daqui até aqui bom e daqui até aqui tá porque porque aqui nesse clima da floresta é as coisas estão tomando mais debuff né porque o clima é quente e úmido então as doenças sazonais vão ser maiores vamos ver como é que é o telhado desse aqui olha aí coisa chique então foi mudada essa mecânica também do do apodrecimento das coisas na aqui no bioma da floresta que que é isso aqui e vamos já observar já observa também aqui o feno enquanto eles vão tirando ali isso aqui é mais feno e deixar terminar a vasculhagem da 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 nave primeiro aí vamos botar as caminhas local de dormir ó dá para fazer de folha roxa um comecei eu comecei mal aqui apesar que a outra não não gasto nada né para fazer do outro material aqui não gasto nada e tem a mesma integridade os dois local dedicado a dormir não é muito confortável não não é muito confortável tá bom fazer isso aqui só pelo rpg vai um dois três pronto aí já tá fazendo eles vão dormir que horas mesmo que eu coloquei as 18 e as 20 tá podia não aumentado nesse aqui igual fiz lá e fazer mais um estoque será que é necessário e vai iniciar aqui não é uma ideia não e e e e aqui essa forma de bola tá tá até que rápido viu observando ali as coisas tá bem interessante viu será que mudar alguma coisa não vi nada no pet no outro sobre é balanceamento aí mas eu sei que agora as tarefas vão ficar mais rápidas né principalmente a a colheita quebrar pedra essas coisas por causa da das ferramentas de trabalho né isso aí eu já eu tenho certeza que vai rolar e deixa eu aumentar isso aqui para cá e esse aqui para cá ó que chique o campamentozinho já top vou botar aqui para fazer algumas receitas já que que vai ser feito aqui é mantém aí umas umas cinco refeições quem puder fazer mantém sim são duas plantas diferentes aqui sendo observado agora que eu vi um é o capim né eu acho não não é não porque tá alta esse aqui é o milho né e tem a insolação na paulete ó aqui como é que é o clima temperado quase o tempo todo e depois quente e aí para eles comerem ainda não tem o material vamos acelerar aqui agora que é a noite né que eles vão dormir faltou uma cama é não tinha material suficiente para as camas ó tem que cortar mais dessa folha vermelha aí preciso pesquisar ela que ela dá graveto também então essa folha aí parece que é um novo recurso aí de tá a gente fez uma já deixou cancelar e aí eu faço a cama normal aqui que aí não precisa de material nenhum pode dar para fazer de tecido mas tudo bem e no começo aqui não pode ficar muita gracinha não né pronto olete você pode quebrar essa aí para nós obrigado obrigado e obrigado pronto aí todo mundo pode dormir agora e aí para fazer o restante dos abrigos tem que coletar essas daqui ó cortar uma dessas eu vou pôr para pesquisa para observar aqui no começo aqui é muito difícil você ter algum problema de é de colapso né porque no começo aqui é muito é muito forte esse bônus de mais 50 aí mas ele não dura para sempre né estamos falando aqui de 5 dias ó de bônus na verdade dura 6 né ó falta uma mesa para a galera comer deixa eu tirar refeições cruas aqui do cardápio deles o resto tudo liberado copia cola cola e cola pronto ele só come agora montamos o acampamento o mais rápido possível considerando as circunstâncias nós estamos dormindo no chão temos um teto sobre nossas cabeças e um fogo para iluminar doites escuras e incertas o mais importante nós sobrevivemos para nós essa é uma conquista que vale o reconhecimento podendo nos reunir em volta da fogueira hoje à noite para celebrar ótima ideia por que não né as tarefas de observação podiam ser um pouquinho mais rápidas né seria bem interessante ó achou um vestuário aí ó um elmo sintético eu vou botar no Hugo já que o Hugo vai ficar com a arma ele gosta aí da da batalha aí é boa mais um abrigo vamos fazer aqui a área de móveis não é liberado ainda por quê precisa de madeira ou pedra ou qualquer coisa que dê para construir calor escaldante aqui no meio está dando ó 44 graus capim gigante descoberto vamos cortar umas madeiras aqui ó cortar ó o Leste pegou a insolação é por causa da fogueira aqui ó já está cozinhando aí liberou agora móveis e liberou o cultivo também posso plantar o capim gigante móveis uma mesinha aqui essa galera comer mesa de madeira até que é melhor colocar essa mesa aqui eles não conseguem passar se eu pôr aqui né se eu pôr aqui eles não vão conseguir passar tem que ser aqui mesmo dois três e quatro aqui ó ah ele vai comer aqui dentro eu não sei que não ia dar certo já nos estabelecemos agora vamos estabelecer a pesquisa ciência bancada de pesquisa de madeira meter duas aqui logo dessa forma e pegar mais madeira que vai precisar pegar mais madeira aqui ó enquanto eles vão fazendo isso vamos já começar a estabelecer aqui algumas tarefas né gerenciar aqui as atividades dele vamos tirar da prioridade simples é quem é que é o melhor na cozinha a paulete tem quatro de cozinha então ela vai cozinhar sempre em primeiro lugar beleza ela é a cozinheira e acabou ó descobri a folha roxa agora já posso plantar ela o que mais aqui vamos pesquisar a palmeira pesquisar esse troço aqui que é madeira também o que mais tem em volta aqui pra pesquisar descobri o espigão que eu podia até plantar já crescimento 100% ô terrenão bom pra plantar hein eita coisa boa plantar aqui ó peraí que deu aqui ó plantar ele aqui ó espigãozinho aqui aí vamos lá atividades que eu tava vendo aqui né e aí depois do cozinhar o construir é muito importante mas o ideal é que todos construam essa é a verdade quanto mais gente construindo é melhor então eu vou fazer o seguinte vamos deixa eu só tirar ela aqui ela não né ela sempre cozinhar sempre um cozinhar nela e aí construir pra todo mundo no talo mesmo sendo indiferente a melody o é a melody que não falha na na cura né dois dois e dois manuseio de equipamentos também interessante todo mundo no um menos ela aí caçar por enquanto normal colher por enquanto deixa assim pecuária também plantar também vasculhar o minerar por enquanto ok produzir montar observar pesquisar e entregar o entregar é embaçado entregar é um troço que é complicado não pode vacilar com entregar não o que mais que eu posso plantar aqui folha roxa foi bastante espaço né vou botar uma folha roxa aqui terminou de vasculhar tudo eu preciso da pesquisa agora né pra recuperar e aí qual vai ser a primeira pesquisa que eu vou fazer aqui agora vamos na administração de acampamento que eu já quero ver isso aqui e aí depois aqui na parte da ferraria e ou primeiro a construção básica construção básica primeiro depois a ferraria depois a construção de nave e o resto a gente vê depois árvore dente de leão palmeiras altas ela fornece esporos de dente de leão vamos ver aqui vai ser plantada aqui 75% qual que é o solo que ela usa é que esse solo aqui é pior mesmo plantar aqui plantou isso aqui o negócio já plantou grande já não tem como ninguém ficar inativo mais porque eu liberei ali já a parte da pesquisa e aí vamos lá gerenciar atividades aí a pesquisa tem dois interessados que é a Melody e o e o Queen a Melody ela sempre vai cozinhar primeiro então eu vou colocar pesquisa no dois certo se ela não estiver mais cozinhando ela vai estar pesquisando e aqui eu ponho tudo no três dessa forma então se ela não estiver cozinhando ela vai estar pesquisando sempre essa vai ser a atividade dela ela já é interessada na pesquisa e aí quem quiser ajudar ela pode ajudar caso esteja inativo e a Paulette acabou de ficar inativa sabe o que eu falei baixo suprimento de comida chuva rolando árvore dente de leão pesquisa torando isso aqui eu já pesquisei né já que é mais grama é mas não era para cortar esses daqui ele está vindo cortar aqui não aqui não para cortar só esses aqui liberou aqui a bandeira de área define uma área em que os sobreviventes vão morar e executar atividade de trabalho assim que forem designados a uma área os sobreviventes não poderão sair a não ser que recebam ordens diretas para tal os sobreviventes designados a área global tem liberdade para mover entre áreas e executar atividades tanto dentro quanto fora delas quanto custa isso aqui não custa nada não custa nada a área aqui é quadrada ainda bem né dá uma raiva de jogo que é por grid e o raio de alcance é quadrado é redondo né mas o alcance é quadrado é redondo quer dizer dá uma raiva pelo menos isso aqui está compatível então vamos colocar essa bandeira aqui vamos ver o que ela faz e pode cortar tudo isso aqui pode cortar tudo isso aqui não está fazendo nada deixa eu ver como é que funciona essa bandeira eles estão marcados todos aqui com uma bandeirinha lá vermelha em cima deles então eles são toda essa área aqui eles só trabalham aqui dentro eles não vão sair daqui então vamos fazer um teste deixa eu ver área 1 onde é que eu vejo essas áreas deve ser no gerenciar cronograma não atividades pera tem que estar em algum lugar isso né não não qualquer coisa não tem nenhuma aba aqui é eles estão tudo na área 1 será que é aqui mudar a área aí tem área 1 e área global não posso mudar o nome da área ó ele está na área 1 se eu colocar global ele perde a bandeirinha é automático não precisa fazer nada então ele está na área 1 então todo mundo que está aqui por exemplo não consegue fazer esse trampo aqui cortar isso aqui vamos ver se é mesmo quase estão dormindo tem que acelerar aqui já já vou tomar o ataque corpo encharcado tudo que está dentro da área dessa bandeira quando ela foi construída automaticamente já foi designado para essa área né deixa eu ver aqui aqui não tem nada que está definindo aqui se é ou se não é mesmo aqui aqui embaixo mudou para cá para baixo as coisas não mas também não está mostrando nada copiar mover aí não não é para mover dá para aumentar a área da bandeira dá para renomear aqui ó por exemplo fase confirma e dá para aumentar até 201 de distância 200 metros né porque tirando da bandeira então agora a área de alcance é não consigo nem ver aqui ó essa área de alcance dessa bandeira interessante interessante olha só um pedido de ajuda meu nome é Simon Fruz acredito que nos conhecemos na nave minha cápsula de resgate caiu e todo mundo morreu tentei sobreviver o máximo que pude mas fiquei sem comida e perdi as esperanças caminhei por dias quando vi a fumaça vindo dessa direção por favor deixe-me ficar com vocês claro mano claro seja muito bem-vindo amigos sempre são bem-vindo reparem um detalhe o Simon chegou e ele não está atribuído a área 1 ele está atribuído a área global então eu tenho que vir aqui e colocar ele na área da base agora e aí ele fica fazendo parte da base também e ele precisa de uma cama também que ele também é filho de Deus dá uma cama para o menino quanto eu tenho de comida ainda já comecei a colher algumas coisas acho que já dá para cozinhar mingau fazer até ter dois mingau deixa aí fazendo certo e aí ele tem que entrar aqui gerenciar o cronograma dele vamos ver quais são os traits dele caminhada de movimento ele é rápido então ele é bom para fazer exploração ele é combatente né ele é um combatente nato temos a opção de ir para a bandeira agora por exemplo aqui a Melody não vai o Hugo aqui está pesquisando e aí se eu clicar aqui ó em ir para a bandeira ele para tudo que está fazendo e vai para a bandeira e aí depois ele sai da bandeira é só para trazer a galera para a bandeira se eu selecionar todo mundo aqui peraí selecionar todo mundo eu não tenho opções de bandeira quando eu seleciono todo mundo tá vamos continuar vasculhando aqui em volta para angariar recursos enquanto a pesquisa está sendo feita vou cortar aqui mais essas gramas aqui em volta que eu já pesquisei tudo isso aqui eu já observei já observei aqui também aqui também pode cortar tudo corta também essa palmeira é a Melody ela não deveria estar cozinhando ou pesquisando eu acabei ah eles passam por cima da cama legal eles andam por cima das camas do colchonete ó já deu espaço insuficiente já de armazenagem vou construir mais um aqui e aqui aumentar essa área de armazenar fiz errado tudo errado tudo errado pelo fato de ter colocado eu tenho que colocar um de costa para o outro de novo eita animais agressivos onde eles estão certo o Simon veio com alguma coisa veio sem arma vou ter que enfrentar bater do peito aí o Hugo gosta do combate mas o Simon combate 2 o Hugo é interessado deixa eu só arrumar isso aqui aumentar essa área de estoque ela tem que ficar para frente aqui e tem que ficar de costa aqui aí dessa forma eu consigo aumentar minha área de estoque mais para lá a galera não tem onde jogar as coisas pronto Hugo vem cá vamos conversar vem aqui onde é que estão os bichos mesmo aqui ó tem uma mecânica nova que foi introduzida que é esta aqui agora durante o combate depois tem que ver esses bichos novos eles estão vindo droga eu pensei que eu ia atacar eles antes mas eu acho que dá para fazer aqui quando você está em combate se você segurar o ctrl e clicar para ir para algum lugar ele vai caetando os bichos então vou segurar o ctrl e coloquei para andar lá para trás ele deveria estar andando já ai tomei droga eu achei que ele ia caetar então não é assim que funciona vem todo mundo aqui ajudar é pau não você é com a arma ae porrada essa primeira essa primeira batalha aqui é tranquila vamos gente ataca ajuda ajuda ae beleza por que eles não estão atacando só porque estão sem arma vamos lá já resolver isso logo vai aqui ó ae próximo 5 comidas prestes a apodrecer caramba ué mas acabei de fazer pega essa galera aqui e vamos lá matar esses bichos ah estão vindo aqui já vai Hugo faz alguma coisa boi de piranha boi de piranha Simon boi de piranha e o Simon ficou preso o Simon tá brabo ali é ele mesmo ele que é o bom de combate caramba o bichão é brabo mesmo olha libera a galera tem uma outra outra coisa que foi colocada no jogo mas aí pra maioria não vai fazer muita diferença não pra maioria mas agora tem este modo aqui ó que é o modo foto no menu aqui você vai no modo fotografia e aí dentro desse modo fotografia aqui você tem diversas opções e aqui eu não tô enxergando nada porque a neblina deve estar ligada vamos tirar a densidade da névoa tá vendo aí se você quiser tirar algumas fotos aí tá muito escuro aí você tipo o bloom tá muito alto eu diminuo o bloom pra diminuir o brilho natural das coisas diminuo o bloom aí putz tá noite quero melhorar aqui aí você aumenta a exposição né pra aumentar o brilho ah mas tá muito colorido diminui aqui a saturação tá vendo e aí você tem várias opções de foto agora aí tem um efeito tá selecionado ali ó filtro de foto orton não quero é bleach bypass preto e branco preto e branco preto e branco e nenhuma esse aqui seria o normal né mas agora ficou com muita exposição e aí eu tiro a exposição aqui certo é campo de visão que é a distância né da foto que você quer tirar zoom máximo seria esse aqui ó campo de visão zoom mínimo eu quero ver a arma do cara ali de perto ali ó quero ver a arma do cara ali de perto se for assim tá vendo é difícil conseguir visualizar então eu posso mudar aqui pro modo de câmera livre pra ligado e aí aqui com o modo de câmera livre ligado cadê ele aqui ó aqui eu posso por exemplo dar um close aqui por exemplo na arma dele tá vendo tá vendo aqui ó isso aqui esse tipo de zoom aqui era impossível antes ó dá pra ver todos os detalhes vamos ver a cara desse cidadão ó tá com o nariz sujo ó essa barba aí vai te fontar hein mano tá vendo esse tipo esse tipo de zoom aqui era impossível antes o dedo dele tá atravessando mas é padrão tá com o dedo fora do gatilho padrão certo então modo foto aí liberado vai me ajudar a fazer as thumbs é Hugo vai descansar filho você merece bom por enquanto é isso né já deu pra dar um start aí já vimos algumas mecânicas novas temos novidade o mapa não vai me parecer ser muito desafiador mas a gente vai tentar chegar em algum lugar aí talvez com essas mecânicas aí de bandeira tal a gente consiga muito mais fácil agora montar grupos de combate né pra mandar os caras pra algum lugar específico através de bandeiras né vamos ver vamos ver como é que vai funcionar isso aí beleza finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu vai dormir Hugo falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí